E aí pessoal, bem-vindos ao Black Ops 3, vamos lá para mais um Prestige, aproveitando que esse final de semana é Dolberts P, então vamos lá. Vamos lá. Só voltando aqui na minha estatística, 1.96, tal, 1 dia 14 horas, vamos lá, vamos fazer o Prestige então. Sim, ok, entrei. O Permanent Unlocker, eu já sei que eu quero, eu quero essa arma aqui ó. Cadê a arma? Weapons, Assault Rifle, essa aqui que eu quero. Vamos lá. Bom, é isso aí pessoal, tá feito aí mais um Prestige. Nada de muito novo, o Fire Break é o que eu mais usei, a arma que eu mais usei também foi a Vesper, né, por enquanto, do primeiro Prestige para o segundo. Vamos em frente, vamos lá. É isso aí, obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui de Prestige e vamos aproveitar o final de semana aí que é Dolberts P. Um abraço, fui! Tchau!